Olá, amigos do canal Jalmaza! Viemos para mais um Jornal do Maza, mas antes de iniciarmos o trabalho, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha, o like, o positivo, de deixar os seus comentários e de compartilhar o seu vídeo preferido do canal Jalmaza nas suas redes sociais. Nós que estamos comentando a Folha de São Paulo, edição 33.100, deste domingo 17 de novembro de 2019. E vamos observar o Caderno Ilustríssima deste domingo, Caderno Ilustríssima, que traz uma reportagem de duas páginas, muito importante, sobre a América do Sul, o que está acontecendo com o subcontinente no ano de 2019. Bem, pessoal, vamos ler primeiro as observações necessárias, depois já adentraremos ao texto, lembrando que não será possível fazer a reportagem de uma única vez. Claro que ela se tornará uma série. O nome da reportagem é O que há em comum entre as crises políticas sul-americanas? Resumo, apesar da especificidade de cada país, Autores que criaram um índice de bons tempos econômicos Identificam relação entre ciclos voláteis da economia Em geral determinados por fatores externos E não por obra de governantes E a instabilidade política e eleitoral da América do Sul Então o que nós vamos trabalhar é exatamente isto, né? Uma relação entre o momento de grande instabilidade da América do Sul E a sua história, sobretudo de mudanças de governos, de mudanças de percepção de modelos econômicos Antes, vamos apresentar os autores Daniela Campelo e César Zucco Campelo, doutor em Ciência Política pela Universidade da Califórnia Em Los Angeles, a UCLA E professora associada da Fundação Getúlio Vargas É autora de The Politics of Marked Discipline in Latin America Zuc, doutor em Ciência Política pela mesma Universidade da Califórnia em Los Angeles E professor associado da Fundação Getúlio Vargas É coautor de Partisans Antipartisans and Nonpartisans Bem, feito então esta observação Vamos olhar as fotos e comentar as legendas Primeira foto Manifestante pró Evo Morales É escoltada por policial durante protesto em La Paz Após renúncia do ex-presidente Foto feita pela France Express no último dia 12 de novembro deste ano A segunda foto, ela foi feita no dia 8 de novembro Também pela agência France Express E é em Santiago, no Chile Manifestante é detido durante confrontos em Santiago Cinco policiais detendo um protestante Observem bem a situação Bem, gente Vamos então ao texto Depois nós temos um gráfico Mas a gente precisa andar um pouco mais Vamos lá Outubro começou com a dissolução do Congresso peruano Pelo presidente Martim Vizcarra Seguida de uma tentativa frustrada do próprio Congresso De suspender o mandatário O que aconteceu especificamente no Peru, gente Foi que quem foi eleito foi Pedro Pablo Kuczynski Um economista respeitado no Peru Peru que no momento tem quatro ex-presidentes da República presos Na verdade três porque um se matou Que foi o Alan Garcia Motivo de um trabalho que nós fizemos aqui Nós que temos a playlist de América De América do Sul Para que você possa consultar quanto precisar Ou a playlist de Venezuela É só ir até a aba playlist do canal Que você vai ter acesso a toda essa análise A toda essa programação Mas o Pedro Pablo Kuczynski Ex-presidente do Peru Antes do Martim Vizcarra Que era vice-presidente do Pedro Pablo Kuczynski O PPK O PPK, gente Ele foi eleito Com grande esperança da população peruana De que o país guinasse mais à direita Porém durante os dois anos e meio de seu governo O que se viu foi uma corrupção crescente no país Estimulada sobretudo pela construtora brasileira Odebrecht E ficou-se sabendo a partir da Suprema Corte Instalada em Lima Que 20% da economia peruana Era resultado de desvios Um quinto do PIB Para sustentar o esquema de corrupção Que melava a mão de todos os políticos Que estavam envolvidos do governo federal O Congresso vai tentar sustentar essa situação Mas quando a Suprema Corte afasta o PPK E o Martim Vizcarra assume Ele não tinha participação com o envolvimento corrupto O Congresso bate de frente com ele Para manutenção do sistema corrupto Já que se ganhava muito dinheiro E ele dissolve o Congresso Mas não é um ditador Já que convocou eleições gerais Para todos os cargos Em janeiro de 2020 Portanto, daqui a dois meses Dias depois do Equador O presidente Lenin Moreno Declarou o estado de exceção Chegando a mudar a sede do governo De Quito para Guayaquil Por conta de sucessivas manifestações Lideradas por grupos indígenas E de uma greve geral Que paralisou o país Na situação do Equador, gente É um pouquinho diferente Já que o governo anterior do Equador Ele era um governo de esquerda Aliás, o atual presidente Lenin Moreno Ele diz que o Rafael Correia Que eles eram amigos, inclusive Vai desfalcar de dinheiro De forma brutal A economia equatoriana Tanto hoje que o Rafael Correia Com medo de ser preso Nem vive no Equador Ele é casado com uma holandesa Vive no interior da Holanda Mas, segundo Lenin Moreno Ele está por trás Destas revoltas Que estão acontecendo Dentro do Equador O fato É que quando Lenin Moreno Assumiu o poder O país não tinha dinheiro Nem para pagar A folha de pagamento Do funcionalismo público Ele fez um empréstimo jumbo Junto ao Fundo Monetário Internacional De 4,1 bilhões de dólares Esse empréstimo, evidentemente Como qualquer empréstimo do FMI Ele cobra taxas de juros De 20% ao ano Então é necessário apertar Os benefícios sociais O Estado tem que ingerir na economia Cortando os benefícios sociais A população equatoriana Já empobrecida Se sentiu muito apertada E não suportou Em outubro O anúncio de tarifas Sobre transportes e energia Indo às ruas De forma Em grande quantidade O que assustou Muito o presidente Lenin Moreno Graças ao nível de enfrentamento Já que os manifestantes Invadiram a Assembleia Geral em Quito Ele então provisoriamente Transferiu a capital para Guayaquil Até que a situação se acalmasse Logo foi a vez do Chile Cujo presidente Sebastián Pinheira Chegou a afirmar que estava em guerra Após uma semana de violentos protestos Que deixaram vários mortos E centenas de feridos E ainda continuam No Chile No Chile também é uma situação diferente Já que o Chile há 30 anos Desde 1990 Ele vem aderindo ao neoliberalismo Claramente, abertamente Diferente do Brasil e da Argentina Que rezaram na cartilha do consenso de Washington Mas em muitos dos seus governos Não se espantam os investidores Mas também não se dá tudo para os ricos Então se faz um governo de consenso Os pobres acabam sendo beneficiados Com políticas de transferência de renda E de melhoria sociais Enquanto os ricos continuam ganhando seu dinheiro Da forma que sempre fizeram Mas dessa forma Desta feita Com menor concentração de renda E o Chile, gente Ele continua tendo Impostos altíssimos De um terço Praticamente Dos salários Dos investimentos Dos capitais do país Conclusão Faz-se tirando sucessivamente Os direitos sociais O Chile é o país que tem a economia Mais privatizada do mundo E sem direito algum E o chileno começou a ficar insatisfeito Ele olha para o Brasil, por exemplo Aqui está a taxa de imposto média De 34% Mas bem ou mal Nós temos uma escola pública Nós temos uma justiça pública Nós temos um posto de saúde público E que a pessoa Se ela não tiver nada Ela pode recorrer Apesar de todos os problemas Que nós já conhecemos E no Chile não A taxa de imposto era a mesma O governo vai tirando Todos os benefícios sociais E o chileno começa a se questionar Ora, mas que diabo de governo neoliberal é este? Que retira nossos direitos sociais Mas não reduz os impostos Não dá para entender É igual no caso brasileiro Nós tivemos uma reforma da Previdência Mas não diminuiu os impostos As reformas A diminuição do Estado na economia Tem que ter em contrapartida A redução dos impostos Senão não tem sentido E é o que aconteceu no Chile Culminou os protestos Quando houve um aumento Muito grande das passagens Dos metrôs E dos ônibus circulares Dentro de Santiago Culminou com um milhão de pessoas Indo à rua O presidente Salvador Pinheira Ele pede o cargo De todos os ministros E acaba por negociar Até uma nova constituição Para que a economia chilena Deixe de ser tão neoliberal Na última semana Uma crise defragada Após as eleições bolivianas Culminou na queda Do presidente Evo Morales Deixando o país sem governo Em meio a um caos institucional Gente, mas nós deixaremos Para comentar A situação da Bolívia Numa próxima oportunidade Por hoje estamos ficando por aqui Fiquem bem Tudo de bom Um forte abraço Tchau 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 Tchau